O Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional pede a todos os veteranos e a população no país que mantenham o cumprimento das restrições do estado de emergência. O governo não vai realizar cerimônias presenciais no Dia Nacional de Veteranos. O Executivo já tinha decidido para não celebrar o Dia Nacional de Veteranos a 3 de março. Trata-se de uma decisão que visa cumprir as restrições impostas pelas autoridades de saúde para atravar a Covid-19. Baseando na decisão da reunião dos membros do Conselho de Administração do CCLN, hoje, de manhã, dia 2 de março de 2021, às 10 horas, na sede do CCLN, aproveitamos esta oportunidade de comunicar ao Conselho Municipal, Veteranos Combatentes, Geração Patriotas e Povo Amado Timor-Leste, que 1. Amanhã, dia 3 de março, é Dia Nacional dos Veteranos e entrando na quarta comemoração. Mas não podemos celebrar esta comemoração por causa da ameaça da pandemia Covid-19 e estamos a atravessar o 11º extensão do estado de emergência. Por isso, pede a todos para que cada um de nós faça reflexões pessoais nos nossos lugares e iremos comemorar nos próximos anos, quando a situação voltará normal. Peço a disponibilidade de todos nós para apoiar e cooperar máximo com o esforço do governo no âmbito da prevenção da Covid-19 para evitar o alargamento da infecção local no nosso território. Apesar de não haver atividades de celebração, o Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional defende que o dia não deixa de ser importante. Timor-Leste está atualmente no 11º estado de emergência. Por isso, peço a todos os veteranos e cidadãos que reflitam o Dia Nacional dos Veteranos. Peço também aos jovens e população que cooperem com o governo através do cumprimento do distanciamento social, uso de máscara e lavagem das mãos. Ainda não houve nenhuma morte devido à Covid-19, mas nos municípios de Covalima os casos continuam a aumentar. O Dia Nacional dos Veteranos completa quatro anos em 2021. O Executivo tem preparado 250 mil dólares americanos para a celebração que já não vai ter lugar. Verônica Barros, Agustinueno, Ertatale.